Logo na entrada da casa da dona Lucimar, um bom exemplo contra o Aedes aegypti. O tambor que ela usa para armazenar água estava protegido por uma tela. Morro de medo, Deus me livre. A gente, ainda mais meu marido, que é idoso, tem 91 anos, pega uma doença dessa e acabou. A casa da dona Lucimar é uma das milhares que vão ser visitadas por 350 agentes de endemias em Goiânia. É que nesta quarta-feira começou a campanha Férias Sem Aedes. O objetivo é intensificar o trabalho que já é desenvolvido e alertar principalmente quem vai viajar a manter a casa livre do mosquito. A gente tem que tomar todas essas precauções para que esse mosquito não venha trazer mais essa doença aqui nessa época. Locais públicos também serão vistoriados? Sim. Na última semana de julho, nós vamos estar intensificando as ações em todas as escolas particulares, municipais, estaduais, federais. Então, todas as escolas serão visitadas para que os alunos voltem às aulas sem o Aedes. Aqui a gente tem um exemplo do que precisa ser feito para quem tem piscina em casa. Olha só, tomou todo o cuidado de colocar uma lona ali para que o mosquito não torne aquele espaço um criador. Já aqui a gente tem, né Fred, um ralo, vou pedir para o Braddock mostrar aqui, que está sem proteção nenhuma. Isso aqui é um risco para quem vai viajar. Com certeza. O ralinho, ele ficando aberto, ele pode gerar uma grande quantidade de mosquito. O que pode ser feito aqui, no caso? Os ralinhos, em geral, pode estar colocando uma telinha por baixo da tampa, ou então, caso não tenha telinha, pode ser um tapete. Aqui a gente vai improvisar, né, com esse pedaço de plástico aqui, né? Isso mesmo. Aqui a gente pode colocar o plástico ou o vidro tampando, que aí, vedando, não vai ter perigo do mosquito, ele entrar no ralinho. O perigo também se esconde dentro de casa. Aí você pode pensar, mas a gente está num período de seca, não tem tanto perigo. Engano o seu. O banheiro da sua casa pode ser um criador em potencial. A gente tem aqui o ralinho, tem também o vaso sanitário, que durante a viagem da família vão ficar sem uso e podem amarzenar ali dezenas de ovos do Aedes aegypti. A dica é sempre manter a tampa aqui fechada e colocar, se possível, um tapete, algo que impeça a entrada do mosquito. Semana passada nós fizemos um trabalho aqui na região sul. De 27 focos encontrados, 10 foram em vasos sanitários. As vasilhas dos animais também podem ser um perigo. Fred, aqui a gente tem a vasilhinha de água do cachorro, né? Qual o cuidado que a gente precisa ter com essa vasilhinha? A vasilha não é só apenas trocar a água, mas sim pegar uma bucha e estar esfregando praticamente as bordas da vasilha, porque fazendo isso você quebra o ciclo do mosquito, que no caso ele botaria os ovos acima d'água um pouquinho, que poderia virar larva. Então, se a pessoa apenas só pegar a água, jogar fora e colocar de novo, não resolve o problema. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, só este ano já foram notificados mais de 23.300 casos de dengue e quatro mortes foram confirmadas. Também foram registrados 56 casos de chikungunya e 335 de zika, dois casos em gestantes. Por isso, é importante fazer como alucimar e o marido e cuidar direitinho para não deixar água acumulada. Todo cuidado é pouco. O mosquito põe para correr.